Os 75 anos de criação do sistema CFC e CRC é um marco importante para a categoria contábil brasileira. Nesses 75 anos, o Conselho Federal de Contabilidade e os conselhos regionais garantiram a valorização da profissão contábil junto à sociedade. Não se prenderam apenas nas suas prerrogativas definidas em lei e foram além. O sistema fortalece os pilares da contabilidade, que são pautados na ética, na qualidade da prestação de serviços e na proteção da sociedade.